Olá, meus amores! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Tamila Silva e hoje vamos de mais um reactzinho lindo, 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 do Henrique Mendonça. Hoje vai ser o rap de Jó. Até o dia que eu morrer é um clipe, na verdade, né? E vamos que vamos para o nosso reactzinho de hoje. Na terra de Uzzi, um homem justo cujo nome era Jó, temente e fiel, dentre os homens o mais rico em sua terra era o maior. Uma vida de sacrifícios doce como mel, sacrificava por seus filhos, embora a conduta dele só se inviel. Quando os índios se apresentaram diante da face do Senhor, a escuridão também se apresentou, era Satanás o acusador. Se sentou um desafio tentador, onde ambos veriam se o servo Jó era um verdadeiro adorador. Então, o pior dia da minha vida mesmo tentando se não haja a saída. Por isso eu tinha uma voz gritava por ajuda, era um servo que tinha sobrevivido à luta. Os sabelos invadiram e levaram tudo, mataram seus servos justos e acabaram com o seu rebanho, Jó. E eu atônito, em pânico, não sabendo o que fazer, digerindo toda a informação que a mim foi dita. Surgiu teu servo correndo e grita, seria outra tragédia em minha vida. Cai o fogo do céu, levando tudo o que havia no chão. Seu rebanho e seus servos, tudo é destruição. Como se não bastasse isso, agora é a vez dos meus filhos. Em uma festa um vento se apresenta e a casa feita de pedras de ságua, nada mais resta. Viu Satanás? Ele ainda continua íntegro. Perdeu riquezas, mães e até os filhos. Mas continua a me adorar. Deixa que eu toque na pele dele, então assim você vai ver como ele irá te adiar. O Senhor me deu e o Senhor levou as coisas que eram minhas, tudo se acabou. Não importa o que digam, continuarei a louvar. Até o dia que eu morra, ele te adorar. Sei que podes fazer tudo o que quer e seus planos são indestrutíveis. Os meus ouvidos sempre ouviram falar de você, mas agora posso te contemplar. Por isso me arrependo e me pronastro, eu me rendo. Então a pedido de Satanás, o Senhor permitiu que ele aflige. Se a pele de Jó, e aconteceu, no mesmo instante sucedeu. Lepra por toda parte, foi que Jó quase enfraqueceu. Eles me perguntavam como eu tinha integridade, amaldiçoa esse Deus e morre. Mas o que eles não entendiam na verdade é que ele ainda é Deus, até quando alguém sofre. Porém, depois de muitos dias, nada mudou. O desânimo, enfim, chega. Eu amaldiçoo o dia em que nasci, aquela noite em que apareci ali. Amaldiçoo aquele dia infeliz. Por que então naquele dia eu não morri? Não importa se vierem amigos até mim, querendo consolar, jogrei algo que não fiz. E mesmo ainda que eu procure pecado, não cometi mais tudo que eu temia. Veio sobre mim, não consigo dormir, estou a existir. Minha cama se tornou um portal para pesadelos. Nunca mais serei nenhum dia feliz, mas sinto todo instante que estou vivo por um dízio. Então me diz, você fez que estão aqui? Tem alguma coisa a me dizer? Será que ninguém nunca vai perceber a do que estou a viver sem merecer? E eu do que te fiz? Ó, tu que vidinhas os homens. Se alguma coisa a suplico pra me perdoar, pois não aguento mais chorar, lamentar. Pela situação que estou a refrentar, não consigo mais amar, só chorar. Como pode um mortal ser justo aos olhos de Deus? Não há, não há, você é tão justa e sábio, poder absoluto comparado a mim. Não há. Mas o jovem Eliud disse para eu não me restificar, foi justo somente em uma. Me ensinou a levantar e voltar a acreditar. Pois mesmo que a luz se vá, o Senhor irá me salvar. Pois mesmo que a luz se vá, o Senhor me deu, e o Senhor me levou. As vidas que eram minhas, tudo se acabou. Não importa o que digam, continuarei a louvar. Até o dia que eu morra, irei te adorar. Sei que podes fazer tudo o que queres, e seus planos são indestrutíveis. Eu te verei, os meus ouvidos sempre ouviram falar de você, mas agora eu posso te contemplar. Por isso me arrependo e me prostro, eu me rendo. Só você pode me ouvir. Quem é esse homenzinho, achando que sabe algo sobre mim, e sobre minha justiça? Não me diga agora, se tão sábio és, tão vivido, e se sabe mais que o próprio Deus do céu. Onde eu não sei estava, quando a terra eu criei, o universo é tudo que é leal. Onde estava, quando as estrelas não viram, a amêndoa eu coloquei para iluminar. Se eu duvido a dar minha justiça, peço então que olhe para ti. E veja como milhões de vezes você é inferior a mim. Com teu qual memórdia, que criei quando criei os homens. Posso se proliferem como um ferro, nada pode com ele, mas eu, num sopro posso destruir. Se eu leve em atacar, destruindo o deserto, seu sopro incendeia como uma caldeira. Voa e queima tudo e todos que o ousem afligir. Agora eu entendi tudo. Me perdoe por ter falado sobre o que não sei e murmurado. Os meus ouvidos ouviam falar de ti, mas agora os meus olhos te viram. Eu me arrependo diante dos teus pés. Senhor, pois bem, que agora teus amigos te sirvam como eu ordenar. E te darei muitos filhos e filhas. Te darei o dobro de tudo o que te foi tirado. E tu morrerás com muitos e muitos dias de vida. Depois disso, já viveu 140 anos. Eita. Viveu para ver seus filhos e descendentes até a quarta geração. E então morreu. Em idade muito avançada. Nos deixando um legado de fé e fidelidade em Deus. Caramba. Gente, é... Nossa, eu sou muito ruim de histórias bíblicas, gente. Apesar de ter sido catequizada, enfim, né? Fui criada no catolicismo. Apesar de não ter sido a única religião que eu participei na vida, né? Que eu segui. Mas... Eu sou muito ignorante nessas histórias bíblicas. Muito mesmo. A maioria eu não conheço mesmo. E assim, gente. Essa história é de arrepiar, né? Então, para quem tem fé, para quem acredita. É realmente muito bonito uma história como essa. E a música está muito legal, né, gente? O Henrique Mendonça, ele consegue fazer com que a gente sinta vários sentimentos numa mesma música. Isso que eu acho engraçado. Ao mesmo tempo, bate aquela angústia, bate tristeza, bate aquele arrepio. Então, assim, é uma coisa bem diferenciada nas músicas dele. E não interessa o tipo de música, né? Se traz esses temas mais religiosos, se traz temas guiques, mas realmente ele consegue fazer isso com a voz dele, com o estilo dele. Então, ele realmente está sempre de parabéns aí. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de curtir, de comentar e de se inscrever. Beijinho para vocês e até o nosso próximo vídeo. E até o próximo vídeo.